Quando quero falar-te de amor Da nossa paixão Nunca sei o que dizer Eu só sei que te amo demais E quando tu vens Já não sei o que fazer Depois de uma briga Tu vens me abraçar E dizes que está tudo bem Mas quero que saibas Que o meu grande amor És tu e mais ninguém Eu juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo Acredita por favor Bem sabes que te adoro Mas eu não sei falar Do nosso amor Eu queria poder-te escrever Mil versos de amor Mas não sei o que dizer Mas o meu coração é só teu E quando tu vais Ele fica a sofrer Depois de uma briga Tu vens me abraçar E dizes que está tudo bem Mas quero que saibas Que o meu grande amor És tu e mais ninguém Eu juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo Acredita por favor Acredita por favor Bem sabes que te adoro Mas eu não sei falar Do nosso amor Eu juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo Eu juro que te amo Já não sei viver sem ti Bem sabes que te quero Para te fazer feliz Eu juro que te amo Eu juro que te amo